A sexualidade humana é bastante complexa e não corresponde a padrões pré-estabelecidos. Ela é ampla, diversa e cheia de nuances. O amor que atualmente ousa dizer os seus nomes, mesmo diante de persistentes preconceitos, está no programa de hoje, que acontece em Reencontros. Quem é a senhora e o que quer aqui? Sou eu, pai. O Cadu. A vela é uma história de um professor de literatura e que resolveu agora, quase com 70 anos, ir para um asilo. E começa a peça ele empacotando, encaixotando os livros. Batem na porta, vai abrir e é o filho dele que aí começa a peça. No caso, o filho do professor Gracindo é gay e ele, há 20 anos, expulsou o filho de casa. A gente não tem nada para conversar. Nós temos muito o que conversar. O que é mais difícil para o professor Gracindo? Ele leva muito em consideração uma coisa que o filho debate com ele, que é a opinião dos outros. E o melhor caminho para a gente esclarecer as coisas e botar os pontos nos is, é conversar, discutir, pesquisar, melhor do que rompimento. Você usa calcinha também ou é só o vestido e por baixo é cueca? Pai. Você vai fazer 70 anos agora em novembro. Você tem mais de 50 novelas, mais de 20 filmes, cerca de 30 peças. Ou seja, você sempre gostou de trabalhar bastante, hein? Desde o começo eu tive muito espaço em televisão, cinema e teatro. E isso foi muito bom. Me preencheu a minha vida de uma forma profissional, de uma forma muito forte. Essa gama de personagens, vários personagens, dá uma vivência vivida mesmo. Quanto quer para me dar a sua filha em casamento? Eu marquei muito fazer O Beijo na Mulher-Aranha, que foi candidato ao Oscar. Outro filme que eu fiz foi agora também, que ainda nem foi lançado, que é o Maringuela. Trabalhadores explorados e assassinados. Impensa mordaçada. Ok, preto, já cheguei. Presidente eleito, expulso do país por uma córdia de fascistas. Eu lembro de você fazendo aí no teatro, conversando com uma mãe, com a Beatriz Segal. O que foi? Você não gosta que ele se chame Gregório, é isso? Ele tem 69 anos e você tem 82, mamãe. Foi uma peça em que eu exerci um papel que eu gosto de fazer quando aparece, que é a escada para o colega. Dóris Dei, o que é isso? O teatro tem que ser ao vivo. Ali, agora, fazer aquela performance que vai ficar única. Canta em asilo, então. Vai acabar se apresentando no meu. Não, sim. Sem exagero, seu Gracindo. O jeito é catar as roupas que tem e falar. Vão saber mesmo, esconder mais o quê. Palavra que resta, o seu primeiro romance. E aí você traz para a gente o Raimundo, que é um homem do sertão e que tem um grande amor na vida, que é o Cícero. A grande premissa do livro é fruto desse amor, dessa relação, né? A carta não lida que o Raimundo carrega por tanto tempo é o que restou do relacionamento dos dois. E é a partir da vontade de ler essa carta que o Raimundo vai para a escola para aprender a ler e escrever e de tentar descobrir o que o Cícero disse para ele na carta. E a partir daí a gente vai conhecendo a história dos dois. A trajetória do Raimundo é cheia de memórias, passando pela fase adulta, quando ele encontra novas possibilidades de relacionamento e de afeto. A ideia principal nasceu com a questão do analfabetismo, desse idoso que tem algo muito importante para ler, mas não consegue. E aí sim eu cheguei no relacionamento homoafetivo do personagem principal, esse homem, o Raimundo, que recebeu uma carta de um grande amor, o Cícero. Eu encarei a decisão de tratar da relação homoafetiva. Eu sou homossexual, então acho que o Raimundo tem um pouco, talvez, da minha visão de mundo como homem gay também. Pessoas as mais diversas leem e conseguem se conectar com o Raimundo, com o Cícero. E isso é que é bacana, vai para além do tipo de relacionamento que está no livro, vai para a visão das pessoas e isso é muito bacana. Trabalho de fim de ano, escrever tanto de uma vez só, mas precisa ser muito longo não, 10, 15 minutos. E o Metrópolis volta amanhã com conexões que só a arte pode fazer. Acompanhe mais novidades nas redes sociais. Mas tem palavra que a gente escuta na vida que parece poesia. Se as palavras se esticam, esticam o horizonte da gente. Do que era aprender a ler e escrever, talvez, te ensine. Você já se inscreveu no canal do Metrópolis? É aqui embaixo no ícone vermelho. E para não perder nenhuma novidade, é só clicar no sininho. E já aproveita aí para deixar o seu like. A gente vai te avisar a cada novo conteúdo. Até a próxima! Até a próxima!